Tá quietinho, parece que tem um anjo Mas abre a porta Mas abre a porta Me ferrei, curtindo o anjo E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sully Beijo, mãe, tô indo lá, te amo Também te amo, meu filho Hoje nós vamos fazer duas tatuagens E eu também vou cortar o cabelo Porque meu cabelo do jeito que tá, não dá pra viver Ontem eu também tatuei, só que eu não filmei pra vocês Porque elas duas estavam com muita vergonha Eu tatuei a mãe e a filha Só que quando eu cheguei lá, eu fui abrir a mochila O meu borrifador de álcool abriu dentro da mochila E estragou o carbono todo Pra quem não conhece o carbono, é aquele negócio que eu uso Pra passar o desenho do papel pra pele Olha só o que aconteceu A gente passa o desenho da tatuagem pra cá primeiro Pra depois passar pra cá pra pele Só que quando eu saí de casa, eu não embalei essa bosta aqui E saiu água pra mochila toda E cagou tudo Cagou até minha câmera, olha isso gente Tá toda roxa Olha gente, meu Deus do céu Ainda bem que a câmera eu levo dentro da minha meia Porque senão a câmera ia ficar toda dessa cor, velho E se estragasse, já era Olha como é que tá minha mochila Tá tudo cagado E aí a cliente agora tá vindo pra casa Pra tatuar, pra casa da minha mãe Ih, eu lembrei que acabou o carbono Só que esse carbono, minha gente É uma bosta pra achar É muito difícil Não é qualquer papelaria que tem Minha mãe acha que tem ali na Casa Wagner Que é uma papelaria grande que tem aqui em Realengo Mãe, eu não falei que eu ia lá à toa? Que é difícil de encontrar esse negócio? Por quê? Não tinha? Ah, eu falei pra você, mãe Não é fácil de achar Mas... É difícil, eu vou ter que ir lá em Madureira Tinha ou não tinha? Tá, tinha Mas é uma cagada Isso aqui é difícil de achar Tá bom Então, gente, a Carol já chegou Tá aqui, preparada pra tatuar Tá com medo? Ansiosa, ansiosa não Só ansiosa Ah, não vai doer nada Minha mão é levinha Então, Carol, conta pra gente O que nós vamos tatuar Então, eu, designer, como sou Lancei isso Deixa eu tentar entender Vamos lá, essa aqui é a minha pele já Que você vai refazer É um quebra-cabeça que você já tem É Ah, tá, e isso aqui Você vai refazer e vai escrever We are stronger together E quantos tatuais você já tem? Ah, uma, duas, três, quatro Que você tem uma que é a da panturrilha Ah, e voltou pra fazer mais Ó, que coisa linda Ó Olha que coisa linda Qual é a banda? 30 Seconds to Mars 30 Seconds to Mars Boa terceira Vamos ver se o seu gosto É igual o da Carol Valendo Para com essa porra aí Qual que você menos gostou Na verdade Então, aqui é o menos Vamos pro De trás pra frente O que eu menos gostei Acho que foi a primeira Tá Conta das voltinhas Eu achei meio Menininho Assim Tá Tá muito firulado, né? Então vai A primeira ralou Se tu voltar na primeira Já perdeu Ou seja E agora? Então, aí agora Eu acho É, tô em dúvida Porque elas são bem legais Eu acho que eu vou ficar Com a última É, eu também escolhi a última Mentiroso! Tá mais estilizadinha, né? É, me estilizadinha Tá mais legal Aqui ela tá como frase, né? Aí eu vou imprimir E vou cortar E aí eu coloco direitinho No quadradinho E eu volto pra vocês Você e eu Nós estamos sempre On the edge We fight And make love At the same time Would you break up Just because I told you What I did Last night I recall The times You said You're sorry And still I'm not sure If you told us But I don't care It's all forgotten Now We're holy When we're touching Yeah Holy When we're touching Yeah Give me a chance To make it right Just let me touch you Olha galera Como é que ficou Essa música é quando o bagulho é foda Como eu falei pra vocês Nós escrevemos We are strong together Aí o 14 E Refizemos a pecinha Não pudemos fazer muita coisa Na peça Ai saúde Não pudemos fazer muita coisa Na peça Porque Era um traço Fininho A gente só retocou Dá pra ver que aqui Esse espaço aqui Tá um pouquinho menor Que esse aqui E tu gostou Carol Já tá pronta Já tá pronta Tá tudo delivery Olha aí ó Gente Ficou lindo Eu ia cortar o cabelo Antes de fazer a próxima tatuagem Só que não vai dar tempo Ela tava marcada 9 horas Só que a gente atrasou Eu pedi pra ela chegar Uma hora depois Porque ontem eu fui dormir 4 horas da manhã Terminando de editar O vídeo Que você Se não viu Bora ver Que o vídeo tá muito legal E o próximo cliente já tá vindo E eu nem almocei ainda Então eu vou almoçar Pra poder tatuar ele Senão vai ficar tudo torto É claro Quando eu vim de São Paulo pra cá Eu fui limpar o meu ouvido Aí eu estuprei o meu ouvido Enfiei o cotonete até a metade lá dentro Quase que saiu desse lado aqui Aí tá doendo pra um cacete Fiz sexo com o meu ouvido Com o cotonete Aí eu vim de São Paulo pra cá Eu passei na serra Que é muito alto Nossa Quando o ônibus subiu Meu ouvido começou a doer muito Então eu vou colocar o remédio no ouvido Vou almoçar E vou esperar o próximo cliente chegar Depois eu corto o cabelo Três gotinhas, Alex Cuida pra não botar muito, hein Bota gotinha Ai, dá um nervoso Botar o remédio no ouvido Nossa, véi Dá muito nervoso Ela bota no buraquinho Te sente entrando Vai dando nervoso Vai entrando no teu buraquinho Tu vai sentindo nervoso Que isso, Jesus Além de colocar Tem que beber Que isso, mãe? Não, não é o mesmo remédio Olha o remédio Ih, vai aonde? Hein? Minha sua avó Onde é que tu vai, querida? Vai na minha sua avó, né? Sim É, né? Se o Vitor vai agarrada com o homem Eu vou meter ele a porrada, tá? Eu sou rolezeira Eu já tô comido Paguei um banho E... O outro Rafael chegou Nós estamos, rolezeira Vamos fazer um corvo no braço Vamos fazer um matatu Mais um matatu hoje A Rafaela tá lá no quarto Tentando imprimir Porque a professora deu o pau E aí, tem como você imprimir ainda hoje? Por favor? I've never really been the one who's worried Always been the one who's keeping it cool The kind of guy who chill while others hurry I didn't know that I've been the fool I've been telling lies about something real But I know love is based on honesty Kept thinking how real love should feel Knowing that it's not just you, it's me Cause I was made to be free I am made to be free Aí, rapaziada, olha como é que ficou O corvo do Rafa Fizemos um corvo estilizado Usamos uma pintura também estilizada Com mistura de traços e sombras E fizemos um desenho bem diferente Bem fora do comum, né? Curtiu, mano? Gostou? Tá top E aí depois você vai fazer outras paradas, né? Pra ir fechando Isso aí Ficar com o braço estilosão assim NÃO 15 reais? NÃO Tá feia, gente Tá parecendo que foi balada vácuo Essa é a pessoa de criança, mãe Sabe aquele vendedor que vende a parada pra pessoa só pra vender? Não pode trocar Não pode trocar Por que que não pode trocar, mãe? A menina falou, não pode trocar Mas é claro que eu não sabia que tu ia chegar em casa E experimentar a TV aberta que tu fez Mas não se compra nada que a pessoa fala Não pode trocar A gente tem o melhor banho do mundo, velho Terminamos as tatuagens Como eu disse, eu ia cortar o cabelo agora Só que Já está de noite Já está fechado Mas não tem problema, não Só um toque de mágico, ó Está de noite Agora está De dia Uh, sou mágico E aí, galera? Bom dia Já estamos no dia seguinte E nós vamos começar a próxima tatuagem E a Aninha já está aqui Uh, Aninha Eu filmei pro canal? A última? Não, né? Olha aí, gente A última tatuagem que ela fez E agora nós vamos fazer Duas palavras Uma palavra em cada pé Em cada canela E também nós vamos fazer uma frase Decidiu o lugar da frase? Tipo um textinho? Como vocês sabem Isso é muito importante Isso é muito importante E comenta aí embaixo Perguntas e desafios Pro próximo vídeo Eu ainda não concluí ele Então eu vou estar em gravação E eu vou olhando as perguntas e desafios Aqui embaixo de vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Eu sei lá